Eu não sei se chegou a ver a imagem do camarada dentro do buraco, Alexandre Colim, você chegou a ver, né, do operário Soterra, estava fazendo uma cavucação e de repente desmoronou toda a terra. Ele, mas os aliados já tinham conseguido tirar, veio por sobre ele, né. A foto mostra ele sorrindo, né, mas ele estava feliz porque os bombeiros já tinham conseguido desentalar pelo menos da cintura para cima, né, Colim? Mas quase que esse daí estava hoje dentro de um paletó de madeira arrudeado de crisântimo. Mas foi por pouco, viu, Rodrigo? Foi por pouco pelo seguinte, a foto depois vai mostrar, ainda bem que os colegas ali de trabalho, Rodrigo, tiveram esse tirocínio no momento em que viram, né, que o colega de trabalho estava soterrado. Eles imediatamente foram ao socorro e ali com a mão, com as mãos, com ferramentas diversas, etc., eles conseguiram remover parte dessa terra e aí o deixaram preso apenas da cintura para baixo, até que os bombeiros chegassem e assim aconteceu. Ainda bem, viu, Rodrigo? Você está vendo ali, ó, o ponto exato onde tudo aconteceu, lá em Barra Bonita. Esse homem, esse trabalhador, ele estava trabalhando ali na implantação de galerias, num loteamento. E aí você está vendo, ô, Rodrigo, olha a imagem. Ela, de fato, impressiona, porque mais assim, alguns centímetros a mais de terra, hoje ele estaria, lamentavelmente, nessa situação que você acabou de mencionar. Calanchuês e, enfim, paletó de madeira. Graças ao bom Deus, Rodrigo, não aconteceu. E aí no momento em que os bombeiros chegaram, eles finalizaram ali, né, o resgate, retiraram toda aquela terra para que ele pudesse, então, ser solto, né, ser liberado. E aí ele foi levado para a Santa Casa de Jaú. Você está vendo ali, Rodrigo, dá a impressão de que há, né, as escoras, etc. Porém, estava acontecendo a implantação dessas galerias e ele estava no ponto mais profundo de uma valeta, de um buraco. E, inclusive, bastante grande, né, pelo que mostra essa foto. Até que uma das paredes acabou desmoronando e aí grande parte dessa terra caiu sobre ele. E aí, repito mais uma vez, e vale a pena sempre reforçar, Foram os colegas de trabalho que, nesse primeiro momento, removeram grande parte da terra até que ele ficasse, então, preso, né, ou liberado da cintura para cima, vamos colocar dessa forma, para que aí, quando os bombeiros chegaram, pudessem, né, os bombeiros, então, finalizaram o socorro. Está bem, viu, Rodrigo? Graças ao bom Deus, está tudo bem. E agora deve acontecer uma investigação, até para que se possa saber se as condições de segurança nessa obra, elas estão dentro dos conformes. É preciso, né, Rodrigo? Sem dúvida, a investigação, ela é fundamental, não para encontrar culpados, para, em processos de trabalho, encontrar falhas que precisam ser corrigidas. Porque o resultado de falhas, dor, morte, choro, graças ao bom Deus, nessa ocorrência, não foi o que aconteceu. Aconteceu, ufa, um milagre. A turma agiu rápido, acudiram, os bombeiros também prontamente se deslocaram ao local. Ufa! Não é caça às bruxas uma investigação. Não. Vamos procurar o culpado. Não. Vamos encontrar o problema. Ixi, rapaz, estava usando EPI, estava fazendo escora, estava assim, estava, estava, estava. Mas, ah, largou. Dá bronca, resolve? Não. Vamos dar educação. Chamar a atenção com conteúdo. Ó, vocês viram lá, né? Quase. Para não ter quase de...